Tinha um sábio chamado Mercando. Ele estava levando uma vida de aceta na floresta. Sua esposa se chamava Maru Duarte. Por levar uma vida austera, eles ficaram sem ter filho por longo tempo. Mercando começou a fazer várias austeridades por vários anos para agradar o Sr. Shiva, para poder ter um filho. O Sr. Shiva, cheio de todo esplendor, apareceu diante deles. E ele disse assim, estou muito satisfeito com sua devoção. Peça de mim qualquer bênção que você desejar. O Mercando ficou muito feliz. E ele orou o Sr. Shiva da seguinte forma. Oh Senhor, eu não tenho filhos, por favor, consela-me um filho. O Sr. Shiva respondeu da seguinte forma. Você deseja ter um filho virtuoso, sábio, pedoso, que viverá até os 16 anos, ou um filho estúpido, como a natureza maligna, que viverá por muito tempo? O sábio Mercando não hesitou sobre a escolha. Ele não queria ter um filho sem valor. Ele implorou apenas pelo filho, de vida curta, de quem pudesse se orgulhar. O Sr. Shiva então concedeu a bênção ao seu devoto e partiu. Depois de algum tempo, a esposa de Mercando deu a luz a um belo menino. Os pais ficaram extremamente felizes com a chegada e eles o chamaram de Marcandeia. Quando Marcandeia tinha 5 anos, Mercando organizou seus estudos. Mesmo na infância, Marcandeia dominou todos os Vedas e Shastras. Seus modos agradáveis acabaram cativando os seus professores. O garoto era apreciado por todos. Quando ele completou 12 anos, seus pais organizaram uma cerimônia chamada Upanayana. E ele foi iniciado no canto místico do Mantra Gaitri. O menino era muito regular na execução de cantar o Mantra nos horários adequados. O que agradou muito seus pais e os oceões. Assim, ele passava seus dias muito felizes, encantando a todos com sua aparência encantadora e comportamento agradável. Mas os pais estavam tristes de coração e sempre olhavam para seu filho com tristeza que se espalhava pelo seu rosto. Eles não disseram a Marcandeia que ele não estava destinado a viver muito. O 16º ano estava se aproximando muito rapidamente. Um dia, incapazes de controlar seu suor, eles choraram diante da criança. Marcandeia ficou surpreso. Ele perguntou-lhes gentilmente o motivo da sua dor. Marcandeia, imunicando com lágrimas nos olhos, escorrendo pelo seu rosto, disse Meu querido filho, de acordo com a bênção do Sr. Shiva, você está destinado a viver apenas 16 anos. Como poderemos suportar isso? Estamos desamparados e não sabemos o que fazer. Marcandeia, Marcandeia, consolou seus pais, dizendo que a morte não era algo que as pessoas sábias deviam temer. É tão natural quanto o nascimento. No dia seguinte, o menino vinha até eles e disse Querido pai e mãe, não se preocupe comigo. Estou confiante em vencer a morte. Olhe para me abençoar, para que eu tenha sucesso no meu empreendimento. Permita-me fazer penitências severas para agradar ao Senhor. E os pais o abençoaram com sinceridade e o enviaram para fazer penitências. Marcandeia completaria o 16º ano em um determinado dia. Yama, o deus da morte, sabia que a vida de Marcandeia chegaria ao fim. Como de costume, os servos de Yamarad vieram tirar sua vida. Mas eles não conseguiram se aproximar dele, pois a radiação que saía do seu corpo era demais para eles. Então Yama, próprio deus da morte, vem em seu búfalo preto habitual. Ele tinha na mão a conhecida corda com um laço para tirar a alma do jovem e levá-lo embora. Yama viu o jovem envolvido na adoração ao seu Shiva. Yama não podia deixar que a adoração fosse concluída, pois seu dever como deus da morte deveria ser cumprido adequadamente. Marcandeia não podia viver mais um minuto após a conclusão do 16º ano. Normalmente invisível aos olhos humanos, dessa vez, Yama foi forçado a se mostrar ao jovem em virtude da sua intensa piedade e devoção a Deus. Yama jogou sua corda com um laço e foi envolvendo o pescoço de Marcandeia e também uma Shiva Linga que estava ao lado. A Shiva Linga imediatamente se dividiu em duas e saiu dela o Sr. Shiva com o tridente na mão. Ele empurrou Yama para o lado e a morte personificada que estava se aproximando do menino acabou morrendo. Depois desse dia, Marcandeia recebeu os nomes de Michu Jaya, aquele que venceu a morte, e Kala Kala, aquele que está além do tempo. Depois disso, a pedido dos outros deuses, Shiva devolveu a vida a Yamaraj. Então, voltando para o jovem devoto, com cuja piedade ele estava muito satisfeito, o Sr. Shiva o abençoou com imortalidade. Ele disse à Marcandeia, Até hoje, na sociedade indiana, consideram Marcandeia como um dos seus imortais. Dizem que Marcandeia é um grande Shirajiv, alguém que vive com o corpo para sempre, e cujo corpo também é para sempre jovem e bonito, por causa dos seus poderes de Yoga. Marcandeia se tornou proverbial por sua vida longa. A benção dos oceões ainda acontece hoje, quando eles dizem que você viva eternamente jovem e bonito. As pessoas acreditam que, mesmo agora, ele mora em algum lugar dos Himalaias, meditando profundamente pelo bem do mundo.